Quer viajar parcelando em 19 vezes sem juros? É só com a Dauras Turismo. Viagem de avião para Porto Seguro por apenas 19 vezes de R$ 69. Fortaleza, apenas 19 vezes de R$ 89. Maceió, apenas 19 vezes de R$ 89. Natal, apenas 19 vezes de R$ 79. Pacotes com viagem de avião de ida e volta, 7 dias de hotel, 7 cafés da manhã, transporte a aeroporto hotel, city tour e guia acompanhante. Então viaje com a Dauras Turismo, que fica aqui no Largo da Boa Morte, no centro de Limeira. É só ligar 3451 31 10. 3451 31 10.